Fala, família do Family Place! Eu sou a Mamãe Family e esse é o Rodrigo Beatbox! Deixa o seu like! Agora já passou um dia do seu aniversário, porque esse vídeo vai entrar um dia depois do seu aniversário. Se você não deixou o like pro aniversário do Rodrigo, deixa o like agora, pro Rodrigo ficar feliz! Hoje nós estamos aqui porque, Roxy, eu tô achando que ela tá um pouco apaixonada aí pelo Fredão. Vamos descobrir se é isso mesmo. Olha lá. O que é isso que ele tá rar na boca comendo? Perguntou se ela quer. Ah, não quer. Acho que é um docinho mesmo. A cara dele. Ih, ele apaixonou! Nossa, a cabeça dele até explodiu. De tanto amor. Como você diz, Rodrigo? E ó quem tá lá atrás, só observando. Tipo, what? Só, nem pisca, ó. Hã? Hã? Qual é a ideia que ele teve? Será que ele também vai oferecer pra ela, pensando que ela vai... Ah, não, ele vai com a Chica. Ele vai comer a pizza e vai achar que a Chica vai comer a pizza. Vai pegar a pizza e vai dar um beijo nele. Queijo. É, queijo. Ah, mas é pizza, é pizza na época. Olha lá. Aí ele vai comer... E vai... A cara dela. No sonho dele, tá acontecendo isso. Na imaginação. Mas eu não acho que isso seja real. Ela puxando o queijo. Tipo, me dá isso daí. Ó, até o óculos dele. Estourou. Ai! Ela foi pra lá no Sunrise. A cara do Sunrise. Ai, eu não acredito. Meu Deus do céu. Olha lá. Aceitou mais um. Ih, um monte. Olha lá. Enrolado no queijo. Não deu certo. Uh, ficou bravo. Foi culpa do queijo. Foi culpa do queijo? Escreve aí. A culpa é do queijo. A culpa é do queijo. E se inscreve no canal. A culpa é do queijo. Não, a culpa é do queijo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.